Música exame de arras para o encontro de gerações Música exame de arras para o encontro de gerações Música exame de arras para o encontro de gerações Biclay, Bocly, KBle You know Ai ué, tô com muita fome Da essa massa parece homem Baby, tô te pedindo Não me faz te agredir I ué, tô com muita fome Da essa massa parece homem Baby, tô te pedindo Não me faz te agredir Música exame de arras para o encontro de gerações Música exame de arras para o encontro de gerações Música exame de arras para o encontro de gerações Biclay, Bocly Não me faz te agredir Chamou-me de cachorro, ao invés de moço Acho que ela já sentiu que vai ser meu osso Ela tem dentes de vampira, perguntei se posso Sofreu uma mordida dela aqui no meu pescoço Num papo enrolou-me, cobra Mas eu disse, tenho grana, sei que você cobra Anda, chega a esquina, é que nem um papel da obra Sumiu, será que a mãe já não vai mais ser meu sogra? Não gostei, mas me conformei Logo que abre a porta, a miúda está no quarto que aluguei Sem roupa e sem vergonha Quando ela disse, oi, só encheu o quarto todo com fumo de maconha Essa miúda veio de onde, de onde você? Eu não vim brincar de esconde, esconde você Eu vim brincar de f*** e se entrou nesse quarto é porque você pode Ai, ué, estou com muita fome Da essa massa parece homem Baby, estou a te pedir Não me faz te agredir Ai, ué, estou com muita fome Da essa massa parece homem Baby, estou a te pedir Não me faz te agredir Você tem que entender que se não me entender eu não vou te entender e vou ter que comer Estou a massa sem permissão porque eu estou com fome Você tem que entender que se não me entender eu não vou te entender e vou ter que comer Tua massa sem permissão porque eu estou com fome Já como é que faço para ter a fruta na mão? Quero matar a fome que me dá a fúria de leão Se demorar serei obrigado a partir para a agressão E não vou me importar com as consequências da mesma ação Porque foi você quem criou em mim toda essa fome Ao fazer mordidas dos lábios e pegar-me bem no... Onde fica banana que com o homem? Se eu não como então da arma se apareste homem Ai, ué, estou com muita fome Da essa massa parece homem Baby, estou a te pedir Não me faz te agredir Ai, ué, estou com muita fome Da essa massa parece homem Baby, estou a te pedir Não me faz te agredir Me dá, estou Me dá, estou Baby, estou Baby, estou Não me faz te agredir Me dá, estou Me dá, estou Baby, vida é só, baby, baby, vida é só Não me faz te agredir Me dá só, libera, vida é só, libera Me dá só Não me faz te agredir Me dá só